Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Muito prazer, aqui quem fala é Silveira. Seja todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado você que está inscrito, você que está sempre participando conosco, deixando aquele like e comentando, tá galera? Muito obrigado mesmo. E você que está aqui pela primeira vez, que gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, novidades sobre contas digitais, fica comigo até o final desse vídeo. E se você gostar, deixa seu like aí e também aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações de forma totalmente gratuita, ok? E não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões de forma totalmente gratuita, tá galera? Lá você tira suas dúvidas e interage com os demais participantes a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas tradicionais e também contas digitais, tá? Após esse vídeo, corre lá e participe! Bom galera, e hoje vou rapidamente compartilhar com vocês mais uma novidade lançada pela Neon, tá? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai saber se realmente vale a pena pra você ou não, tá? Então pra mim eu tenho certeza que vale muito a pena, tá? Pra você também, né? Se você não tem tempo aí de estar pagando seu boleto durante o dia, né? Por conta da correria, né? Então com certeza vai valer muito a pena E sem enrolação, tá aí na tela pra você E o e-mail pessoal fala o seguinte Temos novidade no horário de pagamento dos boletos Neon Novidade na área Pague seus boletos até mais tarde Como sempre, há Neon que agilizar o seu corre Agora você pode pagar os seus boletos até as 23 horas em dias úteis E para contas de consumo como água, luz, gás, entre outros É melhor ainda Você pode pagar até as 23 horas e 59 minutos Inclusive se quiser pagar um boleto é só clicar aqui embaixo, tá? E aqui abaixo tem uma dica, tá pessoal? Que fala o seguinte Dica Pagando nesses horários seu boleto é compensado no mesmo dia Então galera, basicamente esse é o e-mail da Neon Referente ao pagamento de boletos, né? Então como eu falei, pra mim vai ser muito útil, né? Por conta aí que durante o dia fica difícil pra mim tá Deveria correria pagando boletos, né galera? Que ia acertando alguma conta Então geralmente eu costumo fazer o pagamento aí à noite, né? E muitas das vezes é compensado no dia seguinte Eu tenho certeza que com essa novidade da Neon Vai ficar muito melhor pra pagar os boletos, né? Geralmente aí você tá na correria Tá aí mais ou menos de folga lá pras 8 horas, 10 horas da noite E você pagando seu boleto nesse horário Será compensado no mesmo dia se você pagar Até as 23 horas e 59 minutos Então bem interessante, né galera? Essa novidadezinha aí do Neon Espero que você tenha gostado, hein? Pra mim, com certeza vai valer muito a pena Tá aí pessoal, essa informação rápida a respeito do Neon A respeito dessa novidade de pagamento de boletos Até as 23 horas e 59 minutos Se você efetuar o pagamento aí nesse período O boleto é compensado no mesmo dia, tá? Então pode valer muito a pena pra quem trabalha com comércio, né? Quem trabalha com lojas Isso pode ajudar bastante aí por conta da correria do dia, né? Se você não conseguir efetuar o pagamento desses boletos durante o dia Você pode despreocupadamente pagar à noite Que com certeza será compensado no mesmo dia E agora, antes de estar finalizando esse vídeo Quero saber Você já tem um cartão de crédito Neon? Foi aprovado com limite no Vira Crédito? Deixa aqui nos comentários, tá? E me conta também se você recebeu esse e-mail A respeito de pagamento de boletos compensados no mesmo dia Lembrando que o seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp O link vai estar aqui na descrição Pra você participar de forma gratuita Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau